Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje vou compartilhar com vocês nove cuidados que você deve ter com o seu cachorro na piscina. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana e como cuidar do seu cãozinho. Com a chegada do verão, os cachorros ficam inquietos devido ao grande calor que vem fazendo ultimamente. E nada melhor do que uma piscina para refrescar. Como nós, seres humanos, os cães também adoram água. Mas você deve tomar alguns cuidados antes de sair por aí levando o seu cachorro para a piscina, já que elas contêm muito cloro e outras substâncias químicas que podem prejudicar o bem-estar dos pelouros. Para saber como lidar com a situação e se divertir com o doguinho em ambientes aquáticos, separamos algumas dicas para a experiência ser a melhor possível. Primeira dica, tenha cuidado com o cão ao entrar na água, principalmente os que têm patas putas e os braxefálicos como o shih tzu, que têm mais dificuldade de nadar por causa da sua anatomia e da sua pelagem que atrapalha. Segunda dica, evite alimentar o animal antes dele entrar na piscina, pois o pet pode passar mal e ter uma congestão. O ideal é entrar na água três horas depois de alguma refeição. Terceira dica, cuidado com traumas e acidentes na piscina. O tutor deve procurar deixar o cachorro à vontade para ele entrar na piscina como desejar, ou então coloque-o lentamente e com cuidado. Muitos tutores cometem o erro de jogar o animal na piscina ou forçar a entrar, achando que é uma brincadeira. Essa atitude pode gerar um trauma muito grande e até machucá-lo. Quarta dica, use e reaplique o filtro solar. Para proteger o pet da radiação UV, aposte no uso de filtro solar próprio para cachorro, que deve ser aplicado nas áreas com menos pelos, como no focinho, nas orelhas, na linha da coluna, na barriga e ao redor dos olhos. Quinta dica, utilize coletes salva-vidas para os cães que não são acostumados a entrar na piscina. Para caso fiquem cansados ou tenham cãibras, se é possível resgatá-lo logo e evitar acidentes. Sexta dica, respeite os melhores horários para o mergulho. O indicado é entrar na piscina seguindo a velha recomendação, antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas da tarde. Esse intervalo de tempo deve ser respeitado, porque são horários em que a incidência solar não está tão forte. E, portanto, não vai prejudicar a saúde e bem-estar do seu pet. Sétima dica, nunca deixe seu cachorro sozinho na piscina. Ele até pode nadar muito bem, mas a grande maioria dos acidentes acontecem, porque o pet não sabe sair da piscina sem o auxílio de um humano. Portanto, sempre supervisione. Oitava dica, não deixe seu cachorro beber água na piscina. Por conta do calor, pode ser que em algum momento o pet comece a beber água na piscina. Não permita que isso aconteça. Assim como para nós, essa água é imprópria para o consumo dos cachorros, já que possui uma quantidade de cloro bem acima do recomendado, o que pode provocar vômitos e diarreia. Nona dica, cuidar dos pós-banho. Depois que o pet sair da piscina, é fundamental que o tutor dê o banho nele com shampoo e condicionador próprio para cães, para tirar todo o cloro dos pelos. Após o banho, seque-o totalmente para evitar mincoses e dermatites, principalmente entre as patas e as orelhas. E não se esqueça de sempre proteger as orelhas do seu filho de quatro patas com o mudão impermeável antes do mergulho para manter as otites à distância e garantir um banho seguro e divertido para o seu pet. Seguindo essas dicas e tendo o cuidado de estar sempre ao lado dele com muita paciência, a experiência pode ser divertida e muito saudável. Se você tem um shih tzu e quer aprender a cuidar melhor do seu cãozinho no verão e em qualquer época do ano, se inscreva no curso Guia do Shih tzu na descrição do vídeo e saiba como educar e cuidar do seu pet em todas as fases e momentos da vida dele. Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Tchau!